Olá, amigas e amigos da Rede Previdência. Está começando mais um Previdência Hoje em 10 minutos. Me chamo Luana Rezende e hoje vou tratar aqui com vocês da aposentadoria especial do auxiliar de enfermagem. Como muitos de vocês já sabem, a aposentadoria especial é um benefício previdenciário concedido ao trabalhador que exerce a sua atividade laborativa em exposição a agentes nocivos, ou seja, fatores que representam risco à sua saúde ou à sua integridade física ao longo do tempo. Seguindo essa linha de pensamento, é indubitável que o auxiliar de enfermagem é uma das profissões que pode ser enquadrada nesse tipo de aposentadoria, pois tem contato habitual com pacientes e, por consequência, agentes biológicos durante a sua jornada de trabalho. Lembrando que os agentes biológicos são fungos, vírus e bactérias os principais. Até a reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019, o único requisito para concessão da aposentadoria especial era o trabalho com exposição a agentes nocivos pelo período de 25 anos, independente da idade do segurado. Assim, quem completou 25 anos em exposição a agentes nocivos até essa data, 13 de novembro de 2019, tem direito adquirido à aposentadoria especial, ainda que só tenha feito o requerimento após a publicação da emenda 103 de 2019. Para os que não possuem direito adquirido, existem duas regras que podem ser aplicadas. Ou a de transição, para quem já era afiliado ao sistema, ou a regra permanente, que é a regra nova, né? Para quem se filiou após, ou quando, no caso a caso, é feito o estudo, é feito o cálculo, e é visto que a aplicação dessa regra nova, ela é mais vantajosa ao segurado do que cumprir o requisito exigido pela regra de transição. A regra de transição, ela exige tempo de atividade especial e uma pontuação de 86 pontos totais, sendo que pelo menos 25 anos são necessariamente de atividade especial, tempo de contribuição, né? E o restante é somado à idade. Já a regra permanente exige no mínimo 25 anos de contribuição em atividade especial e pelo menos 60 anos de idade. Quando a atividade de auxiliar de enfermagem tiver sido exercida anterior a abril de 1995, podemos equipará-lo à atividade de enfermeiro, conforme consta no decreto de 79, código 2.1.3, anexo 2. A partir de 29 de abril de 1995, até a publicação da lei 9.528 de 97, que aconteceu em dezembro de 97, a comprovação da atividade especial passou a ser mediante a apresentação de um formulário que demonstra, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a exposição a agentes prejudiciais à saúde ou a sua integridade física. Após dezembro de 97, mais precisamente desde dezembro de 97, esse formulário precisa estar fundamentado em um laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico ou engenheiro do trabalho. E nesse ponto é importante saber que a exposição é tida como permanente quando exercida de forma não ocasional nem intermitente, a exposição do segurado deve ser indissociável à produção do bem ou do serviço. Ou seja, a norma não exige o contato direto com o agente nocivo durante todos os momentos da jornada laboral, da atividade. Porém, é preciso que essa exposição ocorra de forma habitual e seja inerente à profissão. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Gostaria de mais algum esclarecimento? Deixe aqui nos comentários o ponto que você não entendeu ou que você tem algum questionamento, que será um prazer respondê-lo. Tchau, tchau. Até a próxima.